Olha só como é fácil preparar o leite em pó de castanha do Brasil ou castanha da Amazônia da Mata. É um leite 100% vegetal, ideal para substituir aquele leite de vacas comprado no supermercado. Você pode usar em tudo que usaria o leite animal, mas de uma forma mais gostosa e saudável. Aliás, a gente fez questão de lembrar do nosso microbioma, os microorganismos que estão dentro do nosso intestino. E por isso a gente incluiu a melhor das fibras prebióticas, a goma acássia. Se você gosta da consistência de leite desnatado, esse aqui é para você. Aqui tem 2 scoops em 180 ml de água. Agora, se você prefere o seu leite mais cremoso, eu te sugiro preparar na cremosidade mata com 6 scoops. Esse é o meu preferido. É só misturar nos mesmos 180 ml de água e bater no liquidificador. Viu só como fica? E dá para usar em várias receitas de doces e salgados. Além de saboroso, plant-based e super nutritivo, o leite de castanha do Brasil em pó da mata também é muito prático. Com uma embalagem de 240 gramas, você tem em mãos até 4 litros de leite e com uma embalagem de 600 gramas, você tem até 10 litros. Depois de preparado, você pode deixar na geladeira por até uma semana. Por isso, a ideia é que você já prepare para vários dias de uma vez só. Que tal? E aí, preparado para experimentar um leite com o sabor da floresta?